Olá meu amigo e minha amiga, bem-vindo aqui ao canal Primeiros Socorros para Cães e Gatos Esse vídeo hoje vai ser bem diferente Se vocês acompanham o meu outro canal, o canal ANP Dog, o meu Instagram Vocês sabem que o meu cachorro, o Donald II, infelizmente faleceu uns dias atrás E deixou um grande buraco no meu coração, essa é a verdade E eu acabei me afastando um pouco das redes sociais, parei de postar um pouquinho Aqui no canal também, porque precisava ter um momento de descansar e de tentar me recuperar disso E nesse meu momento de luto, uma aluna minha me mandou essa mensagem que eu vou ler para vocês aqui E que me ajudou muito, me consolou muito e eu acho que vai consolar vocês também Eu acho que chegou a hora de eu gravar esse vídeo, me sinto pronto o suficiente para compartilhar essa experiência com vocês Pessoal, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a eutanásia de animais Que é conhecida popularmente como o sacrifício dos animais Quero depois gravar um vídeo falando sobre a orto-eutanásia, que é a morte natural E sobre a calo-eutanásia, que é a morte boa, digamos assim Se vocês se interessarem por esse tema, deixem aqui nos comentários E aí eu vou planejar esse vídeo para falar da diferença dos três E colocar a minha posição sobre o que eu acho de cada um, tá bom? Então o texto que eu recebi dessa minha aluna é esse daqui Bem do ladinho do céu tem um lugar chamado Ponte do Arco-Íris Quando morre um animal que foi especial para alguém daqui, esse animal vai para a Ponte do Arco-Íris Lá existem riachos e colinas para que todos os nossos amigos possam correr e brincar juntos Tem muita comida, água e sol E nossos amigos estão quentinhos e confortáveis Todos os animais que estavam velhos e doentes voltaram a ter vigor e saúde Aqueles que estavam machucados ou aleijados estão inteiros e fortes novamente Exatamente como nas nossas lembranças dos tempos que já se foram Os animais estão felizes e contentes, exceto por uma coisinha Cada um deles sente falta de alguém muito especial, que teve que ficar para trás Todos correm e brincam juntos, mas chega o dia quando um subitamente para e olha para longe Seus olhos brilhantes estão atentos, seu corpo treme de ansiedade De repente, ele começa a correr para longe do grupo Voando sobre o gramado verde, suas pernas indo mais e mais rápido Você foi avistado e quando você e seu amigo finalmente se encontrarem Vocês se abraçam numa reunião feliz, para nunca serem separados novamente Os beijos alegres chovem sobre o seu rosto Suas mãos afagam de novo a cabeça amada E você pode olhar mais uma vez nos olhos confiantes do seu amigo Ausentes há tanto tempo da sua vida, mas nunca longe do seu coração Aí vocês cruzam juntos a ponte do arco-íris Então estou desconhecido Eu entendo se você estiver passando por um momento de luto Seja por que você perdeu um cachorro, um gato ou um outro pet O Donald faleceu muito novinho Ele não chegou a completar 6 anos de idade Ele iria completar 6 anos agora em agosto E provavelmente ele morreu por conta de um ataque cardíaco fulminante Eu preferi que não fosse feita a necrópsia Porque não achei necessário nem trazer ele de volta Mas assim, independentemente da idade do pet Quando ele morre, fica um buraco no nosso coração Fica uma sensação de tristeza Mas saiba que o luto é o preço do amor Se você amou muito seu pet, você vai sentir realmente muita falta dele Mas saiba que seu pet está lá do outro lado Em algum lugar, te esperando E os meus votos são de que você se reencontre um dia Da mesma forma que eu quero me reencontrar com todos os meus pets Se em algum momento de desespero, de profunda tristeza Você precisar de ajuda, procure ajuda Você pode procurar um atendimento psicológico Ou então pode ligar no CVV Que é o Centro de Valorização da Vida Para você entrar em contato com o CVV Você liga no telefone 188 De qualquer lugar do Brasil De telefone celular, de telefone fixo A ligação é gratuita Ou então você pode entrar no site deles e conversar pelo chat Tá bom? Vale muito a pena Não se deixe abalar terrivelmente Porque com certeza o seu bichinho lá do outro lado Quer ver você feliz, quer ver você sorrindo Claro, depois de passar esse período de luto Tá bom? Mas procure ajuda E deixo aqui pra você o meu sincero carinho Os meus sentimentos Por você que está passando por esse tempo difícil Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma Deixe aqui uma curtida Deixe aqui nos comentários A história do seu pet Eu quero conhecer também E compartilhe esse vídeo também Com outras pessoas que estejam passando por um período de luto Um grande abraço Tchau, tchau